Olá, terça-feira e o Estação Cultura está no ar com as melhores dicas de arte e cultura do nosso estado. Hoje nós vamos falar da peça Terra Sem Mapa, que está na programação do Festival Porto Verão Alegre. Tem também uma conversa sobre a oficina Rabiscos, uma experiência de criação visual adaptada para todas as idades. E tem música também. Quem veio tocar aqui para a gente no estúdio é a Dessa Ferreira e a Nina Nikolaievski. Depois de uma temporada de estreia de sucesso no ano passado, o espetáculo Terra Sem Mapa volta a cartaz dentro da programação do Porto Verão Alegre 2024. A gente bate um papo agora com os criadores e atores da peça Amirna Spritzer e o Sérgio Luckin. Olá, sejam bem-vindos ao Estação Cultura. Tudo bem? Olá, obrigada. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Esse espetáculo que trata de imigração, de travessia, esse tema sempre atual, né? Isso. Fala um pouco então sobre a atualidade desse tema, o que vocês pensam sobre isso? A gente se encontrou e começou a trabalhar sobre o desejo de fazer um trabalho juntos. E à medida que a gente foi trabalhando com exercícios e práticas de teatro, a gente foi contando histórias, trazendo memórias, e percebemos que esse tema, ele estava presente em boa parte do que a gente estava fazendo. Essa ideia de travessia, de migrar, de atravessar, de memória. Então a gente começou a apostar nesses temas e começamos a nos cercar de material, além do material que a gente estava construindo, em improvisações, também de material literário sobre esse tema, né? Então assim nasceu. Sérgio, que autores vocês revisitaram aí nesse percurso? Eu gosto de enfatizar o Angel Rama, é um uruguaio, e ele escreveu um livro que se chama Terra Sem Mapa. E é uma história bonita, porque ali tem imagens que a gente aproveitou no espetáculo, alguns trechos de texto, mas o título ficava sempre marcando, a gente procurava formas de contar e sempre voltava para o Terra Sem Mapa. E aí escrevemos para a família, um dos herdeiros, ele já é falecido, e ganhamos o direito de usar o nome Terra Sem Mapa, que é uma das leituras que marcou muito o nosso trabalho, que passa por sonhos, por saída de trem, saída de navio, esses trânsitos todos. Não é à toa, não é, Mirna, como a gente está vendo aí, que é uma peça que não tem uma cenografia, não tem elementos, não é, acessórios no palco. Então isso foi uma experiência muito bonita também, porque à medida que a gente foi trabalhando, a gente chegou a experimentar com materiais diversos, com algum desenho de cenário, e percebemos que o trabalho que ele estava realmente calcado nos atores, nos corpos dos atores, na possibilidade de criar imagens, de contar histórias, narrar histórias principalmente, e daí a presença de uma iluminação muito sensível, do Ricardo Vivian, e de uma trilha sonora também sensível, do Gustavo Finkler. A gente começou a contracenar com esses elementos e vimos que era assim, que o espetáculo estava nos dizendo que ele era dessa forma. Eu até vou dizer, a gente tentou levar materiais, experimentar, e depois chegamos a essa conclusão, como a gente estava conversando há pouco, pessoas que têm que ir embora sem levar nada, sem carregar nada. Elas têm a roupa do corpo, situações de emergência, tem um elemento simbólico que é a chave, você fecha a chave de casa e leva a chave, uma bolsa, uma mochila, aquilo fica como um símbolo de que, quem sabe eu possa voltar, mas em determinadas situações, as pessoas não conseguem regressar. Então, fui indo nessa direção de não ter nada, mas por experimentar mesmo. Sim. E essa história é narrada por Vrum e Luba, interpretados por vocês. E como se dá o desenrolar da história? Esses dois personagens, eles têm uma tradição, eles têm uma pequena semente que é no tempo que a gente era colega de escola de teatro, na URGS. Então, a gente brincava com esses dois personagens. Claro que não eram desenvolvidos como agora, era um traço, digamos. E, no período da pandemia, a gente se encontrava para passear pelo parque e ia brincando com eles. Resolvemos resgatar, cada um com a sua máscara, um longe do outro. E eles foram vendo coisas da cidade, do bairro, do parque da Farroupilha, onde a gente circulava na redenção, foram ganhando corpo. Quando a gente entrou na sala de ensaio, aí eles foram se avolumando, criando personagens, cada um com a sua própria história. E eles têm uma prosódia especial. Então, eles leem os textos e eles dizem, eu vou dizer desse jeito. Eles escolhem a maneira de contar as histórias lidas. Assim, fomos nos aproximando, a Luba e o Vrum. E esse texto também traz lembranças, histórias das famílias de vocês, não é? Vocês vêm de famílias de imigrantes. Como vocês usaram essas lembranças também? Eu acho que elas foram principalmente o ponto de partida em que a gente se encontrava para contar um para o outro essas histórias, para lembrar. E a gente foi percebendo que isso tudo era ainda maior, era mais amplo. Que essa partida das nossas próprias histórias, ela avançava na direção de uma possibilidade de que todo mundo pudesse se identificar com alguma dessas lembranças, dessas histórias, que pudessem relacionar as suas próprias. E também ir ampliando, ouvindo de outras pessoas e lendo. Mas é a terra sem mapa da memória, não tem mapa. E uma coisa interessante que acontece, que agora a Mirna falou, a gente parte de algumas memórias que são tanto da literatura quanto as nossas, mas o público sempre vem dizer que naquele momento eu me lembrei da casa do meu avô, o Fogões a Lenha, que muita gente conviveu, convive até hoje. Então, às vezes, aparece algum detalhe que a gente menciona e que bate na memória do espectador. E isso é muito bonito quando eles trazem como volta. É, talvez a gente possa dizer que o espetáculo está muito amparado nessa ideia da relação que a gente tem com as memórias, da relação que a gente tem com a história de cada um, com a história da cidade, com a história do bairro. Então, por isso, talvez ele traga essa identificação das pessoas nessa relação. Está certo. Mirna Spritzer e Sérgio Luque, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Então, vamos fazer o convite para o pessoal que está nos assistindo. Terra Sem Mapa, de 17 a 20 de janeiro, às 20 horas, na Zona Cultural, Avenida Alberto Bins, número 900. Muito obrigado. Eu só queria completar, que eu acho que é interessante, a Zona Cultural, que é esse espaço razoavelmente novo em Porto Alegre, ele tem um bar muito simpático, muito delicioso, e o bar abre às 19 horas, junto com a bilheteria, e permanece aberto depois do espetáculo. Então, para quem quiser fazer o programa completo. Legal, ótima dica. Obrigada, Mirna, Sérgio. Até a próxima. Chegou a hora da música. Aqui no Estação Cultura, estamos recebendo a Dessa Ferreira e a Nina Nikolaevski. Elas se apresentam na quinta-feira no Farol Santander. Os detalhes a gente traz logo mais. Primeiro, vamos de som. Caminho pela noite Escuto os sonhos da cidade Vamos discutir Buscar a razão Nos matará Não quero acudar Disse o sonho Antes de dormir Parque-se Graça-os moribundos Fermentando Nas boetes, passaremos pão O último fósforo da caixa molhada Deixo minhas filhas Disse o som antes de partir Olha, nem tudo o que parece ser Me reinvento sem querer Olha, nem tudo o que parece eu sei Olha, nem tudo o que parece ser Me reinvento sem querer Olha, nem tudo o que parece eu sei Caminho pela noite, escuto os sonhos da cidade Vamos discutir, buscar a razão Nos matará, não quero acordar Disse o som antes de dormir Olha, nem tudo o que parece ser Me reinvento sem querer Olha, nem tudo o que parece eu sei Olha, nem tudo o que parece ser Me reinvento sem querer Olha, nem tudo o que parece eu sei Olha, nem tudo Olha, nem tudo o que parece eu sei Olha, nem tudo o que parece ser Que bacana Daqui a pouco tem mais Dessa Ferreira e Nina Nikolajewski E agora vamos conversar com o artista visual Wagner Costa Ele será o ministrante da oficina Rabiscos Que acontece no sábado no Instituto Lingue Dentro da programação do Porto Verão Alegre Olá Wagner, seja muito bem-vindo Olá Lívia Tudo bem? Muito obrigado pelo convite E é um prazer estar aqui contigo Muito bacana E essa oficina é dividida em cinco atividades Quais são elas? Isso mesmo Essa oficina é uma oficina que foi adaptada Para todos os públicos Então a oficina Rabiscos Ela aconteceu ao longo do ano passado Numa atividade de modelo de observação Era uma atividade experimental Eu como artista plástico Participei de várias oficinas ao longo dos anos Que é uma prática muito comum nas escolas de arte E eu fui buscar um pouco da origem disso Então fui para a Europa Pesquisei ateliês catalões, Barcelona Depois na Itália Que é o berço desse desenho Desses moldes europeus E no retorno para cá Eu adaptei essas experiências De uma forma trazendo para a contemporaneidade A lá Oswald de Andrade Uma forma antropofágica de fazer Essa referência tem um significado maior Essas cinco atividades Elas são baseadas nas experiências de Bruno Munari Que também é um italiano Que ele focava na parte de aprendizado infantil Mas não só aprendizado Onde a criança se tornava sujeito da arte Então a gente vai trazer uma experiência Que a princípio era para adultos Agora para toda a família Incluindo as crianças Então são experiências criadas por ele Que a gente vai aplicar a essa turma Que vai estar conosco aos sábados no LING São duas turmas, não é? A primeira para toda a família Para todas as idades, é isso? Todas as idades E à noite a gente vai trazer algumas questões Menos lúdicas Mais voltadas à arte contemporânea Onde a gente aborda também O livro Modos de Ver Que é do John Berger Que ele teve uma origem Num documentário da BCC dos anos 70 E depois ele foi reproduzido várias vezes E a atual edição dele Em português Está com até a introdução O prefácio da Djamila Ribeiro Onde a gente traz ali um pouco Dessa ligação Com as questões da internet hoje Das mídias sociais Voltada à prisão do olho A não olhar para o real Então o Rabiscos é um convite Para as pessoas voltarem A observar Se expressar de forma livre Através do seu próprio corpo Essa segunda turma é para a partir de 16 anos? Exato Para a partir de 16 anos E que habilidades são exercidas Nessa oficina? Na verdade A gente usa elementos muito simples Carvão e papel Na atividade noturna E na atividade da tarde Nós utilizamos Giz colorido E alguns outros elementos Também Trazidos por ideias Dos exercícios de Bruno Munari Sempre voltado ao desenho Então não precisa de uma habilidade excepcional Na verdade Quanto menos habilidade Melhor para participar Essa questão da autenticidade do traço Na parte De pessoas que muitas vezes Não trabalham com arte Ou não tem um trabalho criativo Diretamente ligado Entre psiquiatras Dentistas Pessoas que passaram pela experiência Rabiscos Eles agregaram muito Uma visão diferente Então eu estou curioso para saber Como é que vai ser Essa Essa turma de crianças E pessoas Mais jovens Também que vão Participar aos sábados E por que o desenho E a pintura São tão importantes Para o desenvolvimento Das crianças Mas não só Não é? Dos adultos também Exato E é voltar A relembrar De como era Esse traço expressivo O prazer De desenhar Sem nenhum tipo De preocupação De estar bonito Ou estar feio A ideia é representar Aquilo que está vendo De uma forma livre E eu tenho utilizado Isso muito Essa experiência Rabiscos Para a minha própria Produção artística Dentro do ateliê Onde eu trabalho Com vídeo performance Escultura Gravura Então Se retroalimenta É um exercício Da arte Como ela deve ser Que é Colocando uma produção Com interação Das pessoas Mesmo Tá certo Artista visual Wagner Costa Muito obrigada Pela participação Aqui no Estação Cultura Então quem quiser É só se inscrever Não é? Lá no site Do Porto Verão Alegre Isso mesmo As atividades Vão acontecer Aos sábados Às 15 horas É a primeira atividade E às 17 A segunda Então não precisa Levar nada Tá tudo Tudo certo Esperando Pra acontecer a atividade Lá no Instituto Lingue O endereço Já está aí na tela Obrigada Wagner Obrigado Obrigado você Agora a gente faz Um pequeno intervalo E já volta Com mais música É rapidinho Não saia daí Música 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 Língua fiada Faca molada Minha poesia Troca de vida Troca de amor Troca de dor Troca de verso Repente na go Troca de verso Repente na go Quanta janela Quanta vidraça Quanta fumaça Pouca floresta O que me resta O que não passa Passa ou repassa Recados da terra Passa ou repassa Recados da terra Quem tem medo da folha Logo fica na encolha Se ver rio manchado Ou se vira canoa Segura o regra E a criança Segura a batida Que dá segurança Benção Valdina Benção Regina Mãe Terezinha Mestra Martinha Para no ar Viva Xambá Refazenda 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 Caboclo me diz O que aconteceu De eu eira De eu e Era meio dia O céu escureceu Nem boca e língua Vem sobrar Pra contar Depois que a ira De eu e passar Caboclo me diz A cura dessa vida louca Que tudo devora Caminha pra ter Passando por cima do rio Concreto ferida Profunda do céu Frieza mental Que sufoca Toda a natureza Provoca Estragos Irreparáveis E os responsáveis Seguem no poder Salve a folha A flor A semente Figueira Não concorda com essa humanidade Que come montanha Sem nem reparar Das matas Vão sobrar as cinzas Porque servem de acessório E o povo que planta Que cuida A pesada A semente Que é o seu território Eu é o segredo da vida Eu é o que vem da floresta Da folha tem Da folha vem a fé Da folha vem Da folha tem Que maravilha E depois dessa música Nós vamos conversar com a Dessa Ferreira E a Nina Nikolaievski Elas se apresentam no Farol Santander Na quinta-feira Com repertório autoral E canções de compositoras latinas Olá meninas Sejam muito bem-vindas Ao Estação Cultura Tudo bem? Tudo bem Prazer estar aqui Cada uma de vocês Tem seu próprio trabalho autoral Mas decidiram então Se unir E trazer esse show inédito Pro público porto-alegrense Como surgiu essa ideia? A ideia foi do próprio festival Que queria Nós duas no festival E aí Acharam legal e interessante Essa união E a gente topou de cara Porque Já fazia tempo né Nina Que a gente não tocava juntas A gente se conheceu em 2018 Quer dizer A gente se conheceu antes Nos rolês A gente estudou na mesma faculdade Só que a gente não se encontrou Na URGS No curso de música popular Mas a gente se conheceu Mais a fundo Numa residência artística De mulheres Que teve em 2018 Foi 2018? 2019 Que é o Projeto Concha Ali eu conheci várias mulheres E aprofundei A minha interação Com várias Diversas delas E a Nina Foi uma delas né Foi um lugar onde a gente Compôs e criou Muita coisa junto né Nina E eu acho que foi uma sensibilidade Do festival assim né De entender Como esses universos Podem funcionar juntos Assim tipo E essas trocas São as coisas mais legais Que a música pode nos proporcionar Assim Juntar universos Encontrar lugares em comum Eu acho que É isso Que legal E como foi feita a escolha Desse repertório? Ah Foi pelo gosto A gente pensou Poxa É um show nosso Então a gente pode fazer o que quiser né Aí no primeiro momento eu falei É um lugar que a gente tem que apresentar As nossas composições Eu acho sempre né Para poder mostrar Mas ao mesmo tempo O que é que nos une né E a gente pensou Tá vamos falar de outras compositoras então De mulheres né Entendendo esse lugar também De destaque De protagonismo Que é pouco falado E aí a gente E aí a gente pensou Em algumas músicas E foi fazendo essa pesquisa E o repertório está Dessa forma né Pensando Também Em composições Sem ser do Brasil Compositoras sem ser brasileiras né É isso Nina você teve um financiamento coletivo Há pouco não é Como está Essa Gravação do disco Tá bem Ela segue A gente Bom Terminei esse financiamento coletivo Ali em setembro Outubro na verdade E aí agora Começando Finalizando as canções Assim que precisavam ser Repensadas Reestruturadas E agora No início do ano Começo Entrar em estúdio Assim mesmo Gravar Estudo dar certo Esse ano Vem esse lançamento Legal A gente também Vai ficar aqui na expectativa E dessa Você lançou o Pulso Seu primeiro trabalho Autoral Seu primeiro disco Não é Como tem sido a recepção Do público Tem sido muito boa Inclusive eu acho que Gerou frutos como esse De estar participando Pela primeira vez Do Porto Verão Alegre Então eu acho que É um dos resultados Que o álbum está trazendo Está sendo Ouvida E aí assim As pessoas vão Me convidando Para participar De festivais incríveis Como esse Que é o Porto Verão Alegre Que legal Parabéns Está muito bonito O trabalho de vocês A gente agradece Muito a presença De vocês aqui Na Estação Cultura Então deixando O convite aí Para o pessoal Que está assistindo Dessa Ferreira E Nina Nicola Eves Que vão se apresentar Na quinta-feira Às oito da noite Lá no Farol Santander Rua Siqueira Campus Número 1125 Ingressos Na plataforma Simpla E o Estação Cultura Desta terça-feira Está chegando ao fim Nós voltamos amanhã Ao vivo A partir das duas da tarde Lembrando que A nossa reapresentação Hoje é às dez da noite E que você pode ver As edições passadas No YouTube da TVE Encerramos com mais Dessa Ferreira E Nina Nikolaevski Tchau, tchau Vocês estão incomodando Uma meia dúzia Vocês estão atrapalhando Do esse meio campo Somente porque Vocês não São desse meio tempo E eles estão pretendendo Dar a meia trava Mas no meio dia Do sol Ou sobre a meia lua Vocês já ousam de mãos dadas No meio da rua Mas no meio dia Do sol Ou sobre a meia lua Vocês já ousam de mãos dadas Do meio da rua Você vive se escondendo Vocês estão incomodando Uma meia dúzia Vocês estão atrapalhando Esse meio campo Somente porque Vocês não são Nesse meio tempo E eles estão pretendendo Dar a meia trava Mas no meio dia Meio dia Do sol Dos